Olá, tudo bem com vocês? Voltei de novo, tá bom, gente? Pra poder nós montarmos aqui alguma cesta. A Irmã Socorro já separou algumas coisas somente para montar juntamente com vocês. O que a Irmã Socorro vai colocar nessa cesta? Esse Body Splash da Eudora de Maracujá, juntamente com esse hidratante também de maracujá e vai pegar esse sabonete aqui de maracujá da Ecos e vai formar essa linda cesta, tá bom? Bora lá, irei colocar uma seda branca, certo? A única coisa que eu irei colocar aqui, gente, nessa cesta vai ser um laço, né? Pra poder ela ficar uma cesta mais bonita, tá bom? Irei colocar aqui de frente pra mim, pra poder depois, eu acho que eu vou colocar esse sabonete solto, certo? E com certeza, talvez, irei colocar também um plástico, né? Porque como ele vem assim, ó, certo? Irei colocar um plástico filme nele, com certeza, pra poder ficar mais bonito. Olha só, essa primeira cesta, olha. Você que ainda não é inscrito aí no canal de Bonipresente, veja só que kit maravilhoso, certo? Aqui, eu irei colocar um laço bola, tá bom? E essa cesta irá ficar bem bacana, certo? Aqui já é uma cesta preparada aqui com vocês. Irei fazer também, gente, essa cesta aqui, com esse hidratante e essa caixa de sabonete do Luna, certo? E eu pergunto pra você, o que é que você tem aí em sua casa? O que você tiver, gente, então faz kits, faz cestas. Ai, irmã, por favor, eu não tenho cesta, eu não estou em condição de comprar. Então, gente, faz com as de papel, certo? As de papelão, gente, também ficam muito bonitas. Olha, vou tirar aqui o hidratante, certo? Irei colocar aqui na cestinha. Irei também abrir a caixa do sabonete, certo? Irei colocar os dois sabonetes e a caixinha irei colocar aqui atrás pra dar um suporte, certo? E aqui, ó, colocarei os dois sabonetes, certo? Se não der pra colocar a caixinha, também não tem nenhum problema, né? Porque o importante é aqui o que está na cestinha, certo? Bota as caixas pra cá e olha como é que fica essa cesta. Gente, ó, o hidratante mais dois sabonetes do Luna, certo? Depois irei dar uma pausa pra poder eu trazer ela já pronta. Irei fazer essa daqui com o hidratante de cereja e avelã, mais o body splash de cereja e avelã, certo? Você pode dizer, irmã Socorro, por quanto a senhora vai vender em cada um. Gente, não precifiquei ainda os preços, tá bom? Mas se vocês quiserem, a irmã Socorro pode sim precificar os preços pra vocês, tá bom? E eu posso trazer. Eu só dou uma pausa e posso trazer aqui, precificado aqui pra vocês, esses kits que a irmã Socorro está trazendo aqui pra vocês, tá bom? Então, esse aqui fica o kit, ó, do cereja e avelã. Nessa cestinha, irei colocar um laço aqui, certo? Irei fazer esse aqui com esse hidratante da Eudora, que é de baunilha, com esse sabonete lito da Dani. Irei colocar aqui o papel de seda, tá bom? Se você estiver gostando desse vídeo, deixa aí o teu like, faz o teu comentário, pra que o canal aí de Bônio Presente possa crescer e a irmã Socorro possa trazer mais conteúdo pra vocês aqui no canal de Bônio Presente, tá bom? Fica aí o pedidinho aí da irmã Socorro. Gente, bora se preparar para o dia das mães. Não tá cedo não, gente, nós já temos que estar preparada. Olha aí, ó, como ficou legal também esse kit, certo? Aqui é tudo que tem na pronta entrega da irmã Socorro, gente, olha. Aqui é um Bônio Presente do Luna e aqui é uma caixa de sabonete. A irmã Socorro também irá colocar uma folha de seda, certo? A irmã Socorro gosta de trabalhar com a folha de seda branca, entendeu? Não irei tirar o Bônio Presente da caixa, irei deixar na caixa. Irei abrir a caixa do sabonete do Luna, certo? Irei colocar aqui também a caixinha do sabonete, se der. Se não, a irmã Socorro vai colocar sem a caixinha também, certo? Mas eu creio que dá certo sim. Certo? E eu só baixar aqui um pouco pra me subir aqui os produtos. Irei deixar assim, certo? Irei fazer os laços e trago já elas com os laços já pronto. Aguarda aí só um pouquinho. Olha aí, gente. Olha como ficou essa cesta maravilhosa. E essa cesta aqui, gente, vai custar somente setenta e quatro reais e noventa centavos, certo? Essa aqui, setenta e quatro e noventa. Essa cesta aqui, gente, do Luna mais dois sabonetes vai custar somente sessenta e nove reais e noventa, certo? Porque a irmã Socorro sabe quanto saiu esse hidratante, a caixinha de sabonete, certo? Então, aqui é o preço, gente, da irmã Socorro, tá bom? Vocês sabem aí a realidade de vocês. Olha como ficou linda essa daqui, ó. Já coloquei o plástico filme no sabonete, tá bom? Então, essa daqui, gente, quarenta e nove e noventa mais sessenta e quatro e noventa. A irmã Socorro não vai colocar nem o sabonete e nem a cestinha. Essa daqui vai ficar por cento e quatorze reais e noventa, tá bom? Os clientes daqui, assim, gente, já estão, ó, acostumados a uma promoção. Essa daqui, gente, vai ficar por cento e cinco reais e noventa. O body splash mais o hidratante, tá bom? Por que cento e cinco reais e noventa? Gente, ó, esse kit aqui tá saindo pra irmã Socorro, setenta e sete e noventa menos trinta e dois por cento. A irmã Socorro tá comprando esse kit, se fosse pra comprar, como os outros, de cinquenta e dois reais e noventa e sete, certo? Então, ela vai fazer como que está comprando esse aqui agora, por este valor. E vai cobrar somente cento e cinco reais e oitenta e noventa, né? Cento e cinco e noventa nesse kit aqui, nessa cesta, tá bom? E ela comprou bem mais barato, como vocês também sabem, o valor que vocês compraram. Essa aqui, gente, ó, do body splash mais a caixa de sabonete vai ser setenta e nove reais e noventa, tá bom? Esse aqui vai ser setenta e nove e noventa. Essa foi as dicas das cestas da irmã Socorro que ela tem aqui à pronta entrega, tá bom? Então, fiquem aí com Deus, a paz do Senhor pra todos. Se vocês gostar desse conteúdo, né, desse vídeo, tá bom? De colocar, né, de fazer cesta usando aquilo que nós temos na pronta entrega. Não quer dizer que a irmã Socorro não vai comprar, gente. Que diz, não, a irmã Socorro vai comprar sim. E outra, que vocês sabem que, por mais que nós tenham, mas a gente vai querer ter mais novidade para o nosso cliente e nós também iremos aproveitar, gente, a promoção daquele produto, entendeu? O pior é isso, que nós sempre compra, porque a gente quer aproveitar aquela promoção, tá bom? Então, bora aproveitar as promoções pra nós ter promoção, para nós dar para os nossos clientes, tá bom? Então, fiquem todos com Deus aí e a paz do Senhor pra todos. Compartilha esse vídeo, tá bom? Façam o comentário de vocês e deixa o like também. Deus abençoe.